Olá, olá, salve, salve internautas, bom dia, aquele abraço, estamos aqui ao vivo na cidade de Limoeiro do Norte, mais precisamente na divisa do bairro Populares com Pitombeira, em frente ao estádio municipal José de Oliveira Bandeira, o Bandeirão em Limoeiro do Norte, mesmo em frente, Gisleudo, aqui na esquina da rua Limério Osterne com José Nogueira Brito, rua Limério Osterne, mesmo na esquina com José Nogueira Brito, em frente ao Bandeirão, o estado municipal, o Bandeirão, os doidinhos da NET e fomos chamados aqui, Gisleudo, para conversar com esse senhor porque ele saiu de casa, ele se areou, você sabe o que é estar areado? é quando você sai perto dos sentidos e acaba se perdendo e não sabe o caminho que você foi não sabe o caminho que você tem que voltar e aí às vezes o juízo fraco acaba se areando muita quintura no quingo e aí olha gente, eu quero pedir a você, chamar a atenção de vocês internautas que compartilhem esse vídeo tá, porque esse senhor está perdido ele saiu de casa está areado não soube voltar para casa e nós vamos conversar aqui com ele, como é o nome do senhor? Aldenor Lopes de Lima Aldenor Lopes de Lima, o senhor tem quantos anos, seu Aldenor? eu tenho 79, vou completar no dia 10 de dezembro 79 anos, vai completar 80? isso dia 10 de dezembro dia 10 de dezembro, vou completar 80 anos eu nasci em 1940, no dia 10 de dezembro de 1940 nasceu no dia 10 de dezembro de 1940 vai completar então, Gisleudo ele vai completar agora dia 10 de dezembro, se Deus quiser a gente tosse pela saúde dele, vai completar dia 10 de dezembro, 80 anos seu Aldenor o senhor saiu de casa que horas? foi mais ou menos 7 horas de sete horas para sete e meia mais ou menos olha, hoje é dia 8 de outubro de 2020 uma quinta-feira estamos aqui na rua Limeros Ternos em frente ao Bandeirão se você conhece seu Aldenor avisa aos familiares dele se você não conhece, compartilha esse vídeo compartilha o vídeo, Gisleudo, tá? tem a Sonia, Detinha quem é a Sonia? é a mulher do Sina do Helda ela é o que do senhor? fia sua filha? é minha, é bem gorda ela é gorda a Sonia? ela tem uma casa nas barreiras na barreira do que? ela tem a casa, ela mora aqui no Limoeiro tem uma casa aqui em Limoeiro? tem ela tem um terreno lá, que é bem comprido aí, senhor Aldenor, o senhor acha que mora onde? aqui em Limoeiro do Norte? eu moro ali o lugar eu sei que eu moro vizinho à igreja dos crentes fica mesmo de frente aqui também olha Gisleudo ele disse que mora em frente à igreja dos crentes mas eu acho que igreja evangélica aqui igreja de crente igreja evangélica aqui em Limoeiro do Norte tem quase 500 não tem? então assim só por dizer que mora perto de igreja evangélica é difícil 500 eu não sei mas mais de 300 eu sei que tem então olha se você conhece o senhor Aldenor avisa aos familiares dele ele está perdido ele se areou ele está andando na bicicleta e se você não conhece compartilha esse vídeo agora compartilhe só Aldenor o que foi isso no braço do senhor? a queda de um caminhão o senhor ficou com deficiência? foi eu moro eu que é bairro sabe onde? na cabos mil certo na cabos mil aí um homizinho me deixar aí eu digo rapaz não não vou não que ele acabou um carro do irmão não sabia aí eu vim mas vi o Berto do Sinai do Pedro Zanon aí ele foi lá em casa não rapaz rapaz não vou mais você não que eu falei com você você disse não podia ir agora pode aí eu vim o carro todo fio de carro ele foi quatro vezes lá em casa rapaz eu não vou mais você se o carro está sujo a raiz para lambar tudo aí as coisas que a gente está aí rindo não rapaz eu vou deixar não sei o que ele já estava me afalbando aí eu fui vim a sentar no dia do Invarado ninguém não podia sentar todo churro de carro aquela goma chovendo chovendo aí quando chegou lá no ô céu de nome me diga uma coisa aí eu caia rapaz aí caia assim se dá que eu caí a metade dentro de um barreiro d'água e o reto fora aí bati com o ovo no chão aí desmantelei o branco olha Gileu tem muita gente assistindo aqui mas ninguém ainda falando se conhece ou se não conhece aqui o seu Aldenor né o Maíton Cabral mandando um alô aí para a galera lá de Uberaba Minas Gerais né o Júlio o senhor veio lá bom dia sou o Júlio César da cidade de Campinas São Paulo Cícero Leidiano Júlio César Cândido alô Júlio César Cândido um abraço sempre para vocês de Campinas São Paulo alô galera de Uberaba Minas Gerais meu amigo Maíton Cabral mandou no alô Antônio Araújo acompanhando assistindo também tá Erismar de Lima lá em Rússia também acompanhando assistindo ao vivo diretamente lá da cidade de Rússia olha gente nós estamos aqui com o seu Aldenor ele já disse o nome dele aqui seu Aldenor tem 79 anos ele saiu de casa hoje e se perdeu se perdeu se areou está areado se você conhece seu Aldenor se você conhece alguém da família dele se você não conhece compartilhe esse vídeo agora dos doidinhos da neta o Mazinho o Maio o Girleu da Araújo compartilhe para que alguém possa ver alguém que conheça ele né que possa ver e possa realmente vir buscar o seu Aldenor aqui em frente ao estádio municipal Bandeirão em Limoeira do Norte você conhece o seu Aldenor você já viu o seu Aldenor aqui em Limoeira do Norte você sabe onde é a casa dele ele tem uma deficiência no braço anda de bicicleta tem 79 anos ele não sabe voltar para casa ele não sabe voltar para casa tá seu Aldenor não sabe voltar para casa e ele ele quer ir para a casa dele não é seu Aldenor é certeza que eu meu amigo se eu fosse a pessoa que deitei não porque ele tomou mas eu não bebo não bebo fui comprar só que 15 segundos só um café feito de cigarro ele tinha mas não tinha eu disse rapaz eu vou comprar um café tomar um café aí fumar um cigarro graças a Deus num toque bebido olha Gileudo tem algumas pessoas aí perdi a entrada do beco que eu via mas sabe o que xeré entre as esquivas para ir lá para a casa que eu estou entre as esquivas e a pé é como daqui aquela casa por lá para ir para a casa que eu estou seu Aldenor tem alguém dizendo aqui que o senhor é lá do Leão do Quixeré eu moro lá no no Buqueirão do Quixeré Buqueirão Gileudo é na região ali do Quixeré tem os Leões tem o Buqueirão tem a Botica viu é tudo ali naquela região do Quixeré mas o senhor é dali mas mora em Limoeiro foi agora há pouco está com uns três diocotas com uns três diocotas aí o senhor tem uma casinha aqui em Limoeiro ou mora com a filha não senhor eu aluguei essa mulher que é a dona da padaria olha Gileudo uma mulher que é dona de uma padaria tá aí o Ricardo Marcel bom dia Ricardo Marcel abraço pra você Ivani Maia o Yarley Oliveira diz que acha que ele mora perto do Mercadinho Hugo ali na Francisco Remígio Mercadinho Hugo ele não tem certeza mas ele acha que o Yarley Yarley Oliveira acha que seu Aldenor mora lá perto do Mercadinho o Hugo Marleudo Moura bom dia um abraço meu irmão acompanhando aí assistindo junto com a gente Terezinha Xavier bom dia Alexandra Alexandra Silva diz que seu Aldenor é de Quixeré né Alexandra Silva tá dizendo que seu Aldenor mora em Quixeré Gileudo e será que seu Aldenor veio de bicicleta o senhor veio de bicicleta seu Aldenor não senhor vim vim num carro ver um rapaz me deixar eu trouxe umas coisas pra cá sabe geladeira um bocado de coisa cadeira você é viúvo o seu Aldenor solteiro ou casado como é eu sou eu fui viúvo me casei aí a mulher era minha já daí tá morando na minha casa lá na serra aí nós estamos separados há dois anos uns dois anos rapaz chegando três tá só lá pimbochando que nem diz meu amigo João Inácio Júnior não 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 olha gente a gente tá a gente ria aqui brinca mas o negócio é sério tá seu Aldenor olha o Iarla e Oliveira tá confirmando aqui achando realmente que ele mora Gileudo lá perto do Mercadinho o Hugo tá né Alexandra Silva Alexandra Silva tá dizendo que ele é de Quixeré o Vileu Mambasili né bom dia tá dizendo que é lá de Iguatú Vileu Basílio né mandando um abraço aí pra galera de Iguatú Jeremias Jussier né diz que ele mora ali nas casas de Caldeirão Holanda casas de Caldeirão Holanda casas de Caldeirão Holanda Jeremias Jeremias Jussier Caldeirão Caldeirão Holanda próximo a Brisonete ali onde era a Brisonete onde é agora a Brisonete né na rua Francisco Emílio ali pertinho de Adelino o senhor conhece esse Adelino da Budega seu Adelino o senhor é novato onde o senhor tá morando agora o senhor é novato né eu cheguei agora porque tá com três diocópios perfeito Jeremias Jussier se você puder passar mais informações a gente te agradece tá alô Ricardo Soares alô gente de Limoeiro do Norte estou aqui com seu Aldenor compartilha esse vídeo compartilha esse vídeo compartilha esse vídeo pra que a gente possa encontrar aqui os familiares e seu Aldenor nós estamos aqui Gisleudo em frente ao estado municipal o Bandeirão tá em Limoeiro do Norte no bairro das populares aqui pertinho do bairro da Pitombeira fomos chamados porque seu Aldenor estava aqui areado ele se areou ele saiu de casa hoje de manhã ele é da região de Quixeré mas está morando aqui na cidade de Limoeiro do Norte há poucos dias saiu de casa e não sabe voltar ele tem uma deficiência no braço Gisleudo olha filma aí mostra aí Gisleudo o Gisleudo tá mostrando e filmando seu Aldenor tem uma deficiência no braço e ele não soube voltar pra casa Gisleudo ele tem quase 80 anos de idade e ainda anda de bicicleta com o braço mesmo com essa deficiência no braço seu Aldenor é danado e se você conhece seu Aldenor se você sabe onde ele mora se você conhece algum parente dele algum familiar que agora se você não conhece compartilha esse vídeo compartilha esse vídeo pra que a gente possa encontrar os familiares do seu Aldenor pra que a gente possa levá-lo pra casa a casinha dele tá Gisleudo porque o senhor Aldenor não sabe voltar pra casa né senhor Aldenor certeza certeza o senhor não sabe voltar pra casa não sei não eu peguei os becos tareado né peguei os becos errados agora que eu não me arrestei não me agoniei não me agoniei sabe a gente agoniando é mais ruim né mas eu vou andando mas aí eu perguntei eles disseram os becos na escada que vai pro Xeré chega às esquerdas aí vai lá pra casa aqui que eu tô que é dessa mulher da padarinha olha Gisleudo olha eu tenho o nome dela rapaz no papel mas eu saí me esqueci tá o papel no bolso eu não não sabia que que ia me arrelar e se eu tô com o papel ela só tem o nome da padaria o nome dela tudo olha o o o Jeremias o C tá dizendo que ele que ele é porque ele escreveu errado aqui ele botou Caldeirão Holanda mas é Valderilo Holanda nas casas de Valderilo Holanda e realmente Gisleudo ali pertinho da padaria ele fala de uma padaria ele fala da igreja evangélica né ele fala da igreja evangélica da padaria né o Jeremias olha Gisleudo é quero mandar um alô aí pra Lou Sombra Luísa Chaves que está assistindo lá em São Luís do Maranhão tem como ligar aí Gisleudo alguém ligar aqui pra esse número o Jussier tá aqui meu número pode ligar do meu celular aqui é perto da padaria Holanda rapaz o Ricardo Soares está dizendo que ele mora perto da padaria Holanda e agora rapaz como é que nós vamos fazer pra levar seu aldenor de volta como é que nós vamos fazer pra levar seu aldenor Gisleudo hein algum voluntário aí alguma pessoa de alguma pessoa de boa vontade que possa levar que possa levar aqui seu aldenor né Gisleudo que conheça ali que possa levar ele né ali animaia tá dizendo que é mesmo o Sebastião Júnior tá dizendo que é ali perto da rua do Arame ali animaia tá dizendo que a estrada de Quixeré faz sentido Gisleudo tá que é lá perto é a Ivana animaia tá dizendo Gisleudo deve ser no início da rua do Arame o Marcelo Costa tá perguntando onde é que ele está nós estamos aqui Marcelo Costa em frente ao estádio municipal Bandeirão mesmo na esquina tá onde tem um comércio rua Limério Osterne Gisleudo tá um alô pra Vitória Tanara Braga está mandando um alô pra você Vitória alô Sombra está assistindo lá da cidade de Russas Gisleudo quer mandar um abraço aí pra todos vocês de Russas tá vocês que estão nos assistindo né é Verlando Gomes lá em São Bernardo do Campo alô São Bernardo do Campo Verlando Gomes bom dia pra você Marcelo Costa olha Gisleudo acho que o Marcelo Costa vem buscar seu Aldenor viu ele está numa bicicleta viu Marcelo Costa se você puder vir buscar aqui né alô Sombra tá dizendo que é o seguinte Lô Sombra é melhor procurar os familiares coitado nessa cidade é verdade Lô senhor Aldenor quem são o senhor tem quantas filhas são é a Sonha Tonieta Detinha Marilene e Marlene vixe rapaz uma tá no no Rio de Janeiro vem agora pra cá seu Aldenor é danado tem quantos filhos seu Aldenor são oito são oito mulheres e dois homens vixe rapaz seu Aldenor tem dez filhos de Leodaraújo é Regivão que é Regivão viu meu amigo ele chama Regivão ele quer amarrar polícia em Fortaleza ele quer amarrar polícia morando aqui em Limoeiro o senhor tem algum filho seu Aldenor tem sua mulher é a Sonha Detinha Tonieta e Marlene que essa Marlene tá no Rio de Janeiro ele vem agora pra cá olha Gileudo o Jeremias tá pedindo pra ligar aqui pra ele ela vem de avião pra Fortaleza ela vem de carro a Fernanda Ferreira Rocha está assistindo lá em Nova Nova Serrana em Minas Gerais alô Erasmo Araújo tá dizendo que o repórter é bem buchudinho mas rapaz isso não é hora não rapaz isso não é hora não Alexandre Silva tá dizendo que realmente ele é de Quixeré né então Gileudo olha eu acho que o Marcelo Costa vem buscar ele tá perguntando onde é que nós estamos né nós estamos Jeremias Jussier vamos ligar aqui pro Jeremias Jussier Gileudo vamos ver se a gente se ligar ao vivo aí Jussier se você tem como ligar pra mim aqui ao vivo eu perdi o contato dele aqui Gileudo não estou achando tá nos comentários aqui mas vamos lá vamos ver aqui você salva aí que eu vou ligar agora Jussier ao vivo aqui pra você tá bom vou ligar agora Gileudo salva o número aí que eu vou ligar aqui do meu é só vocês decorem aí o número vocês decorem o número aí deixa eu ver se eu encontro aqui o número do Jussier que ele pediu pra ligar pra ele peraí olha o senhor está desaparecido né esse senhor está desaparecido o nome dele é seu Valdenor e ele não sabe voltar pra casa ele está perdido na verdade ele está areado ele não está desaparecido ele se perdeu saiu de casa e não está sabendo voltar não está sabendo voltar vai me dizendo aí o número aí Gileudo que eu vou ligar aqui pra gente falar com nove vamos lá peraí só um instante tá aqui no telefone no teclado nove nove quatro meia 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 oito quatro vinte e seis oito quatro vinte e seis vamos lá Gileudo vamos ligar agora senhor Aldenor vamos já levar o senhor pra casa pode acreditar em nome de Jesus vamos tentar aqui o contato aqui pronto está chamando aqui Gileudo Araújo Mazinho Maia Alô Jussier eu estou vendo aqui eu escrevi errado ele mora perto da padaria na casa de Valderino está lá no caixa da padaria ele chegou pedindo a cachaçinha eu digo aqui não vem cachaça não aí está isso aí eu mostrei pra mulher a Valderino da padaria agora ela disse ele mora nas nossas casas certo é porque eu escrevi errado ele mora na casa de Valderino perto da padaria ô Jussier ele mora com alguém aí Jussier não essa padaria eu não sei dizer não porque o filho da padaria ele chegou pedindo a cachaça aí a Valderino disse que é a dona não tem não aqui no velho de lado no comente aí ele saiu aí agora eu vou assistir você eu liguei pra ela ela disse eu ia embora aqui na casa nossa na casa nossa aqui tá certo Jussier a padaria está fechada mas vocês procuram lá no casarão de Valderino que lá tem a casa que ele mora certo eu acredito que ele chegando ali naquela vilazinha de casa ele saiba é porque eu queria ajudar vocês aí escrevi errado um pouco aí mas entendeu não deu pra entender perto da padaria Holanda né mãe quando eu chego pedindo a cachaçinha a mulher disse não tem cachaça aqui não é comida aí eu saio na bicicleta aí quando você agora fica em vocês eu liguei pra ela tá fechada ela disse esse senhor que pediu a cachaça aqui eles moram nas nossas casas aqui ele diz aqui o Jussier que tem uma igreja evangélica uma igreja dos crentes é porque tem umas casas junto da igreja também de Valderino ali certo ali próxima a entrada do Beco do Arame né exatamente tem Valderino ali bom dia tá jóia tchau seu Valderino o senhor queria matar o bicho não eu não ia matar o bicho eu ia passar no meu ombro ah ele queria a cachaça pra passar no ombro o gileto eu fui armar a ponteira de uma rede aí no punha aí eu escorreguei aí no chinei bati com o ombro assim na na parede o senhor não bebe não seu Valderino não de primeiro de primeiro dia mas aí numa queda que eu levei eu fui e deixei aí o senhor queria a cachaçinha pra botar no pano pra botar no ombro no ombro é eu derramar e rir pra lavar só eu bati com o ombro na parede olha aí gileto olha seu seu ordenou seu ordenou o senhor tem algum o senhor tem uma filha que mora aqui em Limoeiro é assim? a Sonha Detinha Marisette e e e que a Sonha tem uma casa nas barreiras barreira que xeré é barreira que xeré eu fui até blocar um camarão lá que é da altura bem que ninguém não veio levei uma força um xabé fui ajudar ela que aí ela falou nós fomos abrir desencostar da seca de arame que ela botou a máquina a máquina cortou o caldinho que eu não sei é é cumprido é cumprido olha gileto é eu vou já falar aqui que o seu ordenou o Francisco Lopes tá dizendo que é perto da Igreja Bela Vista rapaz foi fundado ali pelo pastor Raimundo de Castro né Marcelo Costa você vem buscar ele amigo né é Alô Sombra tá dizendo se ele vai se perder gente é melhor procurar os familiares dele é verdade o Marcelo Costa acho que vem buscar ele vou aguardar aqui a confirmação do Marcelo Costa né a Najara que ele tá acompanhando também o Francisco Lopes disse que ela aperta a Igreja Bela Vista fundada pelo pastor Raimundo de Castro eu sei onde é viu Gileudo eu sei onde é tá e aí é o seguinte é Fernanda Ribeiro Fernanda Ferreira Rocha um abraço pra você Rocha bom dia obrigado pela audiência tá a Edna Castro bom dia tá assistindo também né ele é idoso não sabe se tem filha aí não né Alô Sombra tá dizendo Edna Castro bom dia Fernanda Ferreira Rocha bom dia muito obrigado tá pela audiência Luzia Maia tá dizendo tadinho né o Marcelo Costa acredita que vem buscar ele Gileudo tá tem uma pessoa aqui dizendo que a gente leve ele porque a gente não leva ele é porque a gente não tem como levar ele a gente já está fazendo aqui a bondade de boa vontade fazemos isso de coração em mostrar ele aqui Gileudo pra que outras pessoas possam né o Francisco Lopes tá dizendo que poderia ir buscar ele mas não pode trazer a bicicleta né a Edna Castro tá dizendo Mazinho acompanha ele até a casa dele é porque a gente tem até medo né de ir acompanhando ele Gileudo porque ele é um senhor já de idade com esse braço dessa maneira tá sentindo dor no ombro ia comprar até a cachaça pra botar num pano pra botar no ombro ele tá dizendo aqui né que ele disse que não bebe né ele disse que não é pra molhar a palavra não não é pra morder não o Angico não morde mais o Angico não seu ordenou eu não tô lembrando quanto que o tempo faz que eu às vezes eu tomava uma dozinha não vou mentir mas eu um dia lá numa brincadeira na diversão com essa dozinha aí eu levei uma queda de tão fendoso que essa inseta na minha boca não vai mais aí eu fui e parei aí ele é aí eu fui e parei ele não bebe tá dizendo não não eu bebia não vou mentir às vezes eu bebia aí o senhor ia comprar a cachaça pra passar no ombro seu Aldenor eu ia passar lá mas o senhor não é igual a história daqueles dois pescadores que o senhor sabe da história dos dois pescadores seu Aldenor sei não senhor os dois pescadores ó tinha dois pescadores que iam pro rio o dono tinha muita cobra viu venenosa aí disseram assim se passar a cachaça aonde a cobra morde aí aí mata o veneno da cobra viu Gileu daí saem os dois pra ir pescar um pegou a bolsa com os equipamentos o outro pegou a outra bolsa quando um olhou tinha um litro de cachaça dentro da bolsa tinha uma cobra venenosa dentro da bolsa viu aí Gileu do outro o outro já foi agarrando logo o litro de cachaça rapaz pra que essa cobra ele disse rapaz vamos levar a cobra pode lá não ter ia beber da bolsa é senhor Valdenor ele saiu levando a cobra Gileu no caso lá não ter aí senhor Valdenor não bebe mais não não senhor não bebe mais mas senhor Valdenor não é melhor aquela pomada canela de velho ou gelol pra passar no ombro é mas lá não tinha o senhor não tinha né eu digo o homem lá não tinha que raça tinha comprado olha Gileu eu quero mandar um alô aí pra Luísa Maia ela tá dizendo que é muito engraçado mas a gente gente boa duas reportagens né eu tô vendo aqui do Rio de Janeiro né o Jeremias é o Jeremias Jussê muito obrigado conversamos com ele agora né e aí Gileu dá interessante a Conceição Lima tá dizendo que adora os doidinhos muito obrigado Marcos Valesca parabenizar a Lene de Cristiano do bairro Luiz Alves completando ano hoje alô Lene lá do bairro Luiz Alves de Freitas parabéns felicidades e muitos anos de vida compartilha esse vídeo gente nós estamos aqui com seu seu Valdenor ele quer voltar pra casa Gileu ele não sabe voltar pra casa ele mora ali no bairro da Boa Fé nas casas de Valderilo Holanda na entrada ali mesmo na entrada do Beco do Arame da Rua do Arame onde estivemos lá essa semana fazendo uma matéria lá com Gilson se você tem um carrinho aí uma pampazinha uma saveira não é Gileu uma caminhonetezinha que possa colocar a bicicleta dele olha amigo o senhor mora longe porque quando eu tirar meu dinheiro eu queria pagar a delicadeza do senhor não nós faz isso aqui voluntário viu seu Valdenor o senhor vinha quando eu tirasse o dinheiro eu vinha guardava o dinheiro e ia dar ele é genro dos donos da casa será que é isso que o Jeremias está dizendo só o gero dos donos ah o Jeremias é genro o Jeremias é que é o genro do dono das casas Gilildo do Valderilo Holanda tá certo Jeremias nosso saudoso Valderilo Holanda alô Cildinha Campello de Fortaleza acompanhando a gente bom dia Cildinha muito obrigado pela audiência tá gente compartilha esse vídeo seu Valdenor está perdido aqui na região das populares Gilildo aqui em frente ao estado Bandeirão tá e se você quiser ajudar se você puder compartilhar esse vídeo compartilha se eu fosse vir pra cá como era que eu vinha deixa aí eu vim sair aqui sem saber nem onde é como é que pode rapaz seu Valdenor tem 79 anos Gilildo está perdido né se aliou e se perdeu aqui no bairro das populares aqui em frente ao estado Bandeirão e nós estamos querendo aqui arrumar uma maneira de levar seu Valdenor de volta pra casa Gilildo ele tem uma bicicletazinha aqui a bicicletazinha dele está aqui tá mas ele não sabe voltar pra casa ele não sabe voltar o sol já está muito quente são 11 horas da manhã né eu vou deixar enfiar mais o sol mas não sai melhor o senhor já comeu alguma coisa hoje seu Valdenor já eu merendei merendei lá eu comprei pão umas bolachas aí eu tomei sabe o que foi chá 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 de de ele até diz rapaz de que era de capim santo é capim santo mesmo cidreira cidreira mas esse era capim santo e aí Gilildo eu comi comi dois pãos dois pãos de médio umas bolachas um pedacinho de uma trilha de queijo tem uma namorada na serra tem uma namorada na serra seu Valdenor não é verdade eu tenho essa mulher que estava mas eu moro na serra na minha casa lá o senhor hoje está morando sozinho né é eu morava mas uma filha minha hoje lendo lá no Buqueirão aí tinha um tinha uma porta de frente assim por nascimento aí não tinha o tempo chovia aí aí foi os prédios enferrujados e as estavam já estavam coisando aí eu quando a gente abri tinha que levantar uma coisinha aí eu fui abrir a porta aí puxei me esqueci de levantar ela engançou no chão aí os prédios coisados tudo enferrujado aí foi e se arrancou aí ele achava que eu tinha arrancado porque eu queria olha só olha aí Gisleudo chegou é filha de seu Valdenor essa daí é filha minha pronto chegou a filha de seu Valdenor aqui olha a bicicletazinha dele aí Aldenor seu Aldenor seu Aldenor chegou sua filha seu Aldenor chegou a filha de seu Aldenor aqui e a bicicletazinha dele ela guarda né pronto gente muito obrigado a vocês graças a Deus chegou aqui a filha de seu Aldenor vai levar seu Aldenor de moto tá Gisleudo vamos ajudar seu Aldenor anda de moto anda né dá pra ir vai devagarinho é pertinho né vai seu Aldenor seu Aldenor Gisleudo nada seu Aldenor nosso trabalho aqui nós não cobra nada seu Aldenor pra fazer esse trabalho viu Deus abençoe o senhor tá bom desculpa aí qualquer coisa olha gente chegou a filha de seu Aldenor vamos guardar a bicicletazinha dele a filha dele chegou é pra lá seu Aldenor pra ali seu Aldenor olha não vai cair seu Aldenor Gisleudo seu Aldenor né a filha veio buscar a gente agradece demais a vocês que compartilharam pela audiência nos tanto informaram a filha de seu Aldenor que ele estava aqui e graças a Deus seu Aldenor agora vai voltar pra casa Gisleudo graças a Deus seu Aldenor agora vai voltar pra casa né e a gente vai encerrar por aqui Gisleudo vamos mostrar vamos mostrar né isso lá vai seu Aldenor ali Gisleudo olha Gisleudo vai ajudar lá ele a subir na moto deixa filmando aí vai ajudar lá ele a subir na moto Gisleudo seu Aldenor agora vai pra casa né vai subir na motinha vai botar o capacete a filha veio buscar gente muito obrigado a vocês que nos acompanharam tá aí o Gisleudo Araújo Jumazinho Maio os doidinhos da net mostra aí Gisleudo filma aí Gisleudo olha aí ah o Gisleudo já está lá agora ajudando seu Aldenor a subir na moto ô Aldenor seu Aldenor levanta a perna seu Aldenor isso vai segurando aí na sua filha né seu Aldenor agora vai pra casa graças a Deus nossa matéria né a gente agradece aqui a filha de seu Aldenor tchau seu Aldenor vá com Deus viu Gisleudo manda seu Aldenor segurar na filha Gisleudo segura seu Aldenor olha o pé dele olha o pé dele no estribo aí Gisleudo Araújo o pé no estribo bota o pé no estribo seu Aldenor agora vai pra casa e a gente agradece obrigado gente isso aí esse é o nosso trabalho trabalho social trabalho importante dos Doidinhos da NET do Mazinho Maia do Gisleudo Araújo aquele abraço curta comente compartilhe dê a sua opinião a sua sugestão faça a sua crítica o seu elogio os Doidinhos da NET fazendo o bem sem olhar a quem mais uma vez no Ação Solidária hoje dia 8 de outubro de 2020 se você não segue os Doidinhos da NET aproveita agora essa oportunidade vá lá onde tem aquela mãozinha assim Gisleudo onde tem o nome seguir onde tem a mãozinha assim você curte a nossa página os Doidinhos da NET aí você vai lá no Instagram e você tem o nome seguir você segue os Doidinhos da NET e aí você vai lá no Youtube e você se inscreve no nosso canal clica naquele nome vermelhinho onde tem o nome inscrever-se e você se inscreve no nosso canal ativa o sininho que toda vez que tiver matéria dos Doidinhos da NET você vai receber a notificação de Limoeiro do Norte para o mundo em mais uma Ação Solidária fazendo o bem sem olhar a quem os Doidinhos da NET de Limoeiro do Norte e região jaguaribana do estado do Ceará para o mundo do o mundo do o mundo e aí e aí Obrigado.